Teco, Teco, Teco Teco, Teco na bola de gol, o dinheiro é o meu viver Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupas e bonecas, nem tão pouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural Vivia em posse, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal Teco, 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 Teco na bola de gol, o dinheiro é o meu viver Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupas e bonecas, nem tão pouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural Vivia em posse, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal Uma mania de garota fogazão em toda parte que eu passava, encontrava um fã Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar Assim vivendo, ouvi meu nome sem falar em todo canto e em todo lado, até porque nunca me viu E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil Teco, 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 Teco na bola de gol, o dinheiro é o meu viver Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer Teco, 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 Teco na bola de gol, o dinheiro é o meu viver Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupas e bonecas, nem tão pouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural Vivia em posse, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal Teco, 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 Teco na bola de gol, o dinheiro é o meu viver Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer Não fazia roupas e bonecas, nem tão pouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural Vivia em posse, soltava papagaio, até meus 14 anos era esse o meu mal Uma mania de garota fogazã em toda parte que eu passava, encontrava o fã Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar Assim vivendo eu vi meu nome sem falar em todo canto, em todo lar, até por quem nunca me viu E hoje a minha grande alegria é cantar com corpedia para o povo do Brasil E hoje a minha grande alegria é cantar com corpedia para ir cantar com o flore Então vai ter o meu bairro que era muito mais grande A CIDADE NO BRASIL